A vacina, ela traz, difícil até de falar, né, porque ela traz esse sentimento de esperança mesmo, assim, de seguir, de continuidade, de futuro. Representa a esperança de continuarmos, né, vivendo e fazermos as coisas que a gente gosta. Ela é muito significativa para que a gente retome a vida normal e principalmente com saúde, né, com cuidado e com segurança. Legenda Adriana Zanotto